Solta a pancada, Jerubeba, que agora eu vou contar o caso do dia Que eu quase matei a nega vela de casa Inventar era de levar ela num motel Pra nós conhecer essa tal de banheira de damassagem, moça Inventei pra fazer bonito de tomar estado de citrado Fiquei doido, moça, cinco dias nós trancaram lá dentro Fiquei mais ou menos assim nessa loucura, ó Oi, 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 oi Bumbabo, barrei, bumbabo, barrei, bumbabo, barrei Bumbabo, 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 bumba, 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 Tchaca capum, tchaca capum, tchaca... Fui tomar esse cicrado só pra ver como é que é Já vai pra outro dia, aqui eu tô de pé Eu fui na onda dos outros só porque isso era nada Agora a nega véia tá de cadeira de rodas Oi, 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 oi Bach, 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 Bach G Tum-ba-bum Legenda por Sônia Ruberti